O Polo Tecnológico de Blumenau abriga atualmente cerca de 700 empresas, que juntas geram um faturamento aproximado de 400 milhões de reais e empregam em torno de 10 mil pessoas, uma região que representa cerca de um quarto da receita de TI de Santa Catarina. A grande maioria das empresas de tecnologia da cidade, cerca de 90%, atua na área de software, tanto no desenvolvimento quanto em serviços de implantação e suporte. E foi justamente essa relevância que fez, no ano passado, a cidade ser escolhida como sede da 13ª edição do Simpósio Brasileiro de Qualidade de Software. Esse foi um ponto fundamental na escolha de Blumenau. Blumenau tem uma característica muito importante, que é ser um polo. Nós temos muitas empresas de desenvolvimento e a questão de qualidade de software é um fator imprecedível para o sucesso dessas empresas. E aqui nós temos pesquisadores, profissionais, professores e estudantes preocupados com essa questão. Então, a escolha de Blumenau deve-se muito pelo seu mercado, pela sua indústria de software. O evento está sendo organizado pela Universidade Regional de Blumenau e pela Universidade do Vale do Itajaí. E reúne pesquisadores, professores e profissionais de 18 estados do Brasil, cerca de 240 pessoas que discutem aqui como melhorar a qualidade dos softwares nacionais. Dentro do Simpósio, o nosso grande objetivo, o objetivo central do Simpósio, é a gente tentar levar para a comunidade aquilo que as universidades, a indústria, está falando de novo, tanto em parcerias com universidades nacionais, como também internacionais, e levar aquilo para a comunidade, tanto a partir de trabalhos técnicos, como também a partir de relatos e experiências que a gente tem obtido dentro das empresas nacionais. Então, o nosso foco principal aqui dentro do Simpósio é fazer com que novas técnicas, novas ferramentas de softwares, as abordagens possam ser aplicadas, de fato, dentro das organizações e dentro da indústria nacional e até mesmo internacional. Atividades que contribuem para a reciclagem do profissional e ajudam no desenvolvimento de soluções tecnológicas. Fala que a gente fica ansioso pelo evento, porque é o momento em que a gente encontra os nossos pares, a gente compartilha as nossas pesquisas, compartilha as nossas experiências. E uma coisa muito importante é que a gente leva essas experiências para pessoas que às vezes não estão no meio acadêmico ou que não estão na indústria onde a gente também participa. Então, por exemplo, trazer um evento desse tipo para uma cidade como o Glumenau, onde a gente tem várias empresas de desenvolvimento e, como foi comentado comigo, que ainda não tinha tido um evento sobre esse tema aqui na cidade, a gente achou que é muito importante, acho que dá uma contribuição tanto para a cidade, uma contribuição local, porque os profissionais vão ter contato com os temas, eles vão poder explorar esses temas, eles vão poder entrar em contato com as pessoas que eles passam a conhecer por meio do evento. Então, eu acho que essa disseminação de conhecimento e o aumento da rede de relacionamentos é muito importante.